Jesus, amoroso e fiel, é o Salvador Tão maravilhoso pra mim O abrigo da rocha me esconde ao calor E dá-me alegria sem fim O abrigo da rocha me esconde ao calor Em ar e da terra de sol O abrigo da minha alma em seu mar E cobre-me com sua mão Se cobre-me com sua mão Jesus, amoroso e fiel, é o Salvador Afasta-me a carne e o pesar Restaura minhas forças, remova o fervor E assim já não temo lutar O abrigo da rocha me esconde ao calor Em ar e da terra de sol O abrigo da rocha me esconde ao calor 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 E cobre-me com sua mão E cobre-me com sua mão E cobre-me com sua mão E for-me o Jesus abraçar Delícias veremos em um rei divino No reino sublime sem paz No abrigo da rocha desconte o calor Em ar e da terra de sol No abrigo da rocha desconte o calor E cobre-me com sua mão Sim, cobre-me com sua mão Sim, cobre-me com sua mão Sim, cobre-me com sua mão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto